e aí galera beleza fotos na área de novo então galera vou tá fabricando aqui um engate fio próprio né para fazer enchimento de pcp é a partir de um de uma arte de aço né ela assumiu e mil e vinte né então outra foto tá iniciando aí e o vídeo vai ser pausado né para não ficar um vídeo muito grande então vamos lá a idéia é fazer um engate né copiar esse engate compressor e nesse lado de cá ele ser estilo fio prob não sei se vocês entendem minha linguagem mas é é coisa aí para enchimento de cilindro de pedir cilindro de carabina para pcp né carabina de ar comprimido então vamos lá essa ficou meio descentrada Aí já tá bom, como vai ser tirado uma boa quantidade de material, já tá balendo aí já, vamos lá. Aí galera, essa ferramentinha que vocês tão vendo cortar aí, é a ferramente caseira viu, feita com o topo de broca, vamos ver se eu consigo deixar o link dela na descrição, 9mm, você tá próximo já. Uma dica aqui galera, que eu vou tá fazendo a usinagem no torno caseiro, vários parceiros meu e já montou o torninho, quando você for entrar na peça, como eu não tenho anel graduado aqui pra fazer o avanço, eu entro só a pontinha e já mido, quando corre o início de matar a peça, já quase, tá dando quase a medida já que eu preciso, vamos lá essa tiradinha aqui. Oito e meio, o engatezinho original aqui é, oito. Então eu vou tirar mais um beirinho ali só, vai lá a pontinha primeiro, aí eu vou medir aqui, quanto é que der, é bem aí. Beleza, show demais. Essa próxima medida que vai vir aqui é, 11mm. Eu vou fazer ele um pouco maior que o original. 11,5mm. Olha galera, é o seguinte, eu preciso de 11mm, né? Eu vou vir aqui no comecinho dele aqui, ó, e tirar só um pouquinho, até chegar os 11mm, depois dou o avanço pra frente, porque senão você mata a peça, entendeu? 11,5mm, 11mm, 11mm. Bom beirinho. Agora vamos, agora pode ir embora. Galera, eu vou dar uma pausa, vou continuar fazendo, depois a gente vai mostrar o resultado. Então, vamos lá. E aí, tá ficando próximo. Vamos pausando, vamos fazendo. Assim galera, voltamos aqui, né? Mais uma dica, eu, o engatezinho tá ali, eu já fiz essa partinha aqui, esse rebaixinho, o do engate, ele é um pouco chanfrado. Eu deixei mais reto, eu deixei mais reto, pra ter uma melhor trava, né? O engate, o engatezinho tá aqui, eu já testei, quer ver? Aqui ó, ó, e vai engatar, quer ver? Ó, engatou, viu? Eu já era, ó, aqui ó, ele sai, né? Na hora que você, na hora que você puxa essa orinha aqui, ó, as molinhas se despendem, ele sai, mas tá engatando, ó. Ó, engatou. Se eu puxar aqui na ponta, não sai. Agora se você, sai. Só que a dica aqui agora, é pra fazer o full de centro, né? Então vamos lá, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço aí, sem broca de centro, sem nada. Só com a broca comum mesmo. Se ele vai... Vai pegar a ferramenta bem, bem no centro da peça, e vai dar uma passadinha, ó. Facilando ela, deixando bem certinho. Ó lá, só a abelhinha, ó. Aí a peça tá faciadinha, né? Agora... Não sei se você já viu aqui, ó. O... Meu contraponto. E nem gostou do original aí certinho. Bacaninha não, olha que ele é, ó. Ele tem folga assim, ó. Ele é solto. Então como é que eu faço pra fazer um full perfeito aqui? Bem alinhado com esse contraponto desse jeito. Vai lá, ó. O segredo pra vocês aí, ó. Eu não faço a peça. Quando eu ligar o turno aqui, a peça... A peça ela mesmo vai me mostrar o centro dela. E eu venho com a broca bem afiada. E encosto na ponta dele e aguardo um instante até ela pegar o centro. Ficolando pra vocês verem aí, ó. Então galera, eu vou vir aqui, ó. Né? E eu vou encostar. Encostar sem forçar. E vou deixar ele comer um bom tempinho ali, ó. No centro da peça. Agora eu posso apertar, ó. Aí, ó. Vocês tá vendo? Agora eu posso dar uma apertada com a mão aqui, ó. Que ele já marcou lá o centro, tá vendo? Agora eu vou... Agora eu vou fazer a furação. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vou dar uma pausa aqui, continuar furando, senão vai ficar muito grande esse vídeo, galera. Finalização do furo, ó. A broca já entrou 5 centímetros pra dentro da peça. Bacaninha, já testei, já tá engatando, né? Agora eu vou dar um acabamento assim de lixo. E... Agora eu não volto de novo aí. Assim, galera. O acabamento de lixo, eu vejo várias pessoas pegando aqui na peça, tá? Eu... Uma dica que eu dou é nunca ficar pegando na peça. Porque se sua mão enrosca aqui, você vai machucar sua mão. Entendeu? Então, sempre que eu vou lixar alguma coisa aí, somente a... Somente a... A lixa que fica em contato, ó. Não gosto de ficar colocando na mão, não, tá vendo? Dessa forma. Beleza? Assim, galera. É... Voltando aí, né? Já virei ele de posição. A usinagem vai ser do outro lado agora. Só que essa haste é bem grande, ó. E eu... Primeiramente eu vou cortar ela, né? E eu vou cortar em estilo sanguíno, no próprio torno. E vamos ver no que é que dá, né? Essa aqui é uma das coisas que mais força o torno. E é o seguinte. Nunca finga a ferramenta de uma vez. Sempre dois canais. Um de cá. Um ao lado do outro. Assim você vai forçar menos o torno. Beleza? Vamos lá, então. Calma aí que ela ficou pegando ali. E o celular me atrapalhou na hora de eu fazer o avanço aqui. Aí, agora sim. Ó. Aproximar o celular ali pra ver se... Se dá pra vocês... Se vocês tá vendo. A sangria, quanto mais encostada... Quanto mais próximo ao torno, melhor, viu, galera? Sempre dois canais. Já tá ótimo aí, ó. Belezinha, tá? Agora eu vou pausar aqui e vou continuar a usinagem aí. Agora eu me volto de novo. Aquele esqueminha, galera. Primeiramente a ponta. Tá bem próximo já à medida que eu preciso. Galera, pincelzinho de lubrificação é de lei, viu? E esse aqui é o óleo queimado de motor que eu troco da minha moto, viu? Né? Próprio pra isso não. Mas isso é o que eu uso aí, dá certo. Vou dar mais uma pausa aqui da última passada. Ele tá agora com nove e meio. Vou rebaixar pra nove. Depois eu volto de novo aí pra não ficar... Grande, esse vídeo já tá excedendo os seus doze minutos. Aí, galera. A última passada... Deu a medida dos nove. Mas tem que ser bem devagarzinho pra já ficar quase liso, tá vendo? Tirando só o fiapim mesmo. Bacaninha. Confirir a medida. É isso aí. Agora eu vou dar uma cobertura de lima, lixa. Depois eu vou fazer o canal dos O-Ring. Então, galera. Aí já foi o resultado final. Já fiz os canais onde vai o O-Ring. Falta fazer só a furaçãozinha aqui agora. Tá quase pronto. Testar aqui o O-Ring aqui. Já testei, deu mais ou menos certo. Né? Tá bem alinhadinho, ó. Viu? Então é isso aí. Vou dar uma pausa, tirar e mostrar ele pronto. Então, galera. Voltamos aí, ó. Esse foi o resultado final, né? Do que... Que era um pedaço de ferro. Olha o que virou. Virou um engate Foster, né? Na realidade, ele de cá... Ele nem é Foster. Ele é engate comum pra compressor. Vou fazer o teste aqui, ó. Isso aqui é um cilindrinho. Fio Probe. E, ó. Ele entra aqui perfeitamente, ó. Tá vendo? Olha. Prontinho, ó. Deixei ele maior. Aqui, ó. Deixei ele maiorzinho pra ele servir em algum outro tipo de cilindro também. Aí, quando... Quando vim aqui, é só engatar a bomba pra fazer o enchimento. Vou dar uma pausa e mostrar pra vocês aí. Aí, ó. A minha bomba, ó. Esse tipo de engate, ó. Essa cabeça fica tipo de lugar aqui, ó. Só que eu não gosto muito de usar ela assim. Desse jeito, dessa forma. Eu sempre... Todo que eu pego o ranking estranho aqui e uso assim. Com... Com o negócio, ó. Então... Vou fazer um teste, ó. De engatamento, né? Porque desse jeito que eu faço aqui, ela fica bem dura pra engatar. Eu acho melhor, ó. Viu? Agora, quando tirar aqui, ó. Vou tirar aqui, galera. Ficou muito justo, né? Que eu fiz bem... Bem justo mesmo. Na hora de montar aqui, eu não passei nada. Eu não passei. Aí, ó. Viu? Perfeitinho. Então, é isso aí, galera. Falou, valeu. Espero que... Possa ajudar alguém aí as dicas, né? Tchau, tchau.